O sentimento, quando a gente termina uma relação, termina fazendo amor comigo Eu sei que você foi minha até onde deu Sei que você fez de tudo pelo nosso amor E parece até mentira que a gente se perdeu Meu coração ainda tá quente, mas o seu esfriou Poxa, que covarde acabar com dois beijos no rosto Depois que eu já tirei sua roupa, depois que eu já senti seu gosto Só deixa eu fazer um perigo, por tudo que já foi vivido Termina a fase do amor comigo Pra gente acabar bonito, ilude o coração sofrido Termina a fase do amor comigo Eu sei que você foi minha até onde deu Sei que você fez de tudo pelo nosso amor E parece até mentira que a gente se perdeu E meu coração ainda tá quente, mas o seu esfriou Poxa, que covarde acabar com dois beijos no rosto Depois que eu já tirei sua roupa, depois que eu já senti teu gosto Ah, só deixa eu fazer um perigo, por tudo que já foi vivido Termina a fase do amor comigo Ah, pra gente acabar bonito Ah, só deixa eu fazer um perigo, por tudo que já foi vivido Termina a fase do amor comigo Ah, só deixa eu fazer um perigo, por tudo que já foi vivido E termina a fase do amor comigo Ah, só deixa eu fazer um perigo Ah, só deixa eu fazer um perigo